As grandes navegações europeias. Conheço as principais características desse período. Nesse período, os europeus expandiram grandemente as suas atividades econômicas. Essa expansão se deu principalmente por meio da navegação comercial que buscou e encontrou um novo caminho para o Oriente. Nesse contexto, destacaram-se os reinos de Portugal e Espanha. Conheça as etapas da expansão marítima portuguesa. Olha só! Após a conquista de Celta, em 1415, os portugueses continuaram com seus planos de expansão marítima. Até 1427, haviam alcançado as ilhas de Madeira e o arquipélago dos Açores. Nessas ilhas, teve início a produção de açúcar e engenhos. O grande desafio nessa época era atravessar o Cabo do Bojador, pois os ventos e marés tornavam a navegação bastante difícil nessa região. Um dos riscos era de que os barcos fossem lançados contra as rochas. Depois de uma tentativa fracassada e, apesar dos perigos em 1434, uma expedição sobre o comando de Gil e Anis atravessou o Bojador. Em Vitória, estimulou outras viagens, avançando cada vez mais ao sul do continente. Em 1441 a 1446, os portugueses chegaram à região do Cabo Verde e dos rios Senegal e Gâmbia. Em contato com as sociedades africanas, começou então a escravidão das populações negras. Conseguiram também ouro, mafim e pimenta. Conforme os portugueses avançavam, foram estabelecendo armazém e entrepostos em vários pontos do litoral africano. Nesses locais, conhecidos como feitorias e comércio local, era centralizado e organizado. Periodicamente, navios portugueses passavam por esses lugares, escolhiam o que haviam sido armazenados e levavam à Europa para ser comercializadas. Nessa fase, o maior desafio era atravessar o Cabo das Tormentas, no extremo sul do continente. Os ventos e as correntes marítimas dificultavam o deslocamento nas proximidades do litoral. Por isso, foi necessário afastar as embarcações e direções oestes, para depor alguns rios rumos ao sul. Somente assim, em 1488, Bartolomeu Dias atravessou esse cabo, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. O auge da expansão portuguesa ocorreu na viagem de Vasco da Dama. Finalmente, ele contornou a África, chegando a Calicut, na Índia, em 1498. No caminho, a expedição passou pelo Sultanato de Moçambique e de Melinde, na África Oriental. Onde predominou o islamismo, foi em Melinde que Vasco da Gama conseguiu o apoio de um piloto árabe para chegar às Índias. Retornou em 1499 a Portugal e foi recebido com muitas honras. Essas são as etapas da expansão marítima portuguesa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e, claro, o seu comentário. Se inscreva no canal.